Eu nunca quis mudar os planos de uma vida toda torta E de um futuro que nem posso imaginar Nunca pensei que encontraria milhões de chaves pra essa porta Sempre gostei de descansar com o trinco aberto caso você volte Amanhã eu não vou mais estar aqui Por isso volta logo pra esse quarto Vem que o sol já vai querer sair Pra começar um outro dia de novo Eu nunca soube separar Amor de boa companhia Gostava de quem me fazia mal Mas tudo bem Nunca liguei pro que as pessoas Pensavam sempre que eu dizia Sempre gostei de descansar Com a porta aberta caso você volte Amanhã eu não vou mais estar aqui Por isso volta logo pra esse quarto Vem que o sol já vai querer sair Pra começar um outro dia de novo Nunca pensei em te deixar Em qualquer esquina Passava a noite sem dormir Procurando uma saída Aonde é que você foi parar Depois que eu te deixei em casa Amanhã Amanhã eu não vou mais estar aqui Por isso volta logo pra esse quarto Vem que o sol já vai querer sair Pra começar um outro dia de novo